Transforme sua prática de yoga e pilates com o Arimo Tapete Yoga Mate Antiderrapante. Projetado para todos os tipos de exercícios, este tapete combina conforto, estabilidade e sustentabilidade para proporcionar uma experiência inigualável. Principais características Material ecológico TPE Feito de TPE, elastômero termoplástico, um material biodegradável e não tóxico. Este tapete é a escolha perfeita para quem se preocupa com o meio ambiente. Livre de PVC, látex e outros produtos químicos nocivos, garante uma prática saudável e segura. Antiderrapante superior Com uma superfície texturizada de dupla face, o Arimo oferece excelente aderência, evitando deslizamentos e proporcionando estabilidade em qualquer posição. Ideal para todos os níveis de praticantes, do iniciante ao avançado. Conforto e suporte Com 6 milímetros de espessura, este tapete oferece um acolchoamento adequado para proteger suas articulações e proporcionar conforto durante suas sessões de yoga ou pilates. Perfeito para exercícios de alongamento, equilíbrio e força. Dimensões generosas Medindo 181 centímetros x 61 centímetros. O Arimo Tapete Yoga Mate oferece espaço suficiente para você se esticar confortavelmente em todas as posturas. Seja em casa, no estúdio, ou ao ar livre, ele se adapta a qualquer ambiente. Durabilidade e resistência Construído para durar, este tapete é resistente ao desgaste fácil de limpar, garantindo que você possa usá-lo por muito tempo. Basta um pano úmido para mantê-lo sempre como novo. Benefícios adicionais Leve e portátil Leve e fácil de transportar Você pode levar seu Arimo Tapete Yoga Mate para onde quiser, facilitando a manutenção de sua rotina de exercícios em qualquer lugar. Estilo e elegância Disponível em várias cores vibrantes, este tapete não só é funcional como também adiciona um toque de estilo à sua prática de yoga. Invista em sua saúde e bem-estar com o Arimo Tapete Yoga Mate Antiderrapante TPE Ecológico Biodegradável Perfeito para todos os tipos de yoga e pilates, ele combina sustentabilidade, conforto e segurança para uma prática completa e satisfatória. Adquira o seu agora e experimente a diferença. Link do produto nos comentários. Deixe seu like.